Fala, galera! Aqui é o professor Alex Anderson e hoje é o dia de mais uma videoaula. E hoje eu vou falar sobre planos. Planos que é uma matéria muito importante no início da anatomia e cai muito em prova. Basicamente, você tem que saber quais são os planos do nosso corpo. Isso facilita muito os estudos daqui pra frente sobre anatomia. Então, vamos lá! Planos são linhas de corte que usamos como referência para poder fazer dissecções, mas como usamos como referência para poder saber a posição de um órgão do nosso corpo. Então, existem basicamente três planos. Sagital, frontal ou coronal. Isso cai muito em prova, gente. Cai muito em prova perguntando, falando sobre coronal ou frontal. Você tem que saber os dois nomes, não tem que só decorar um, tem que saber os dois. Ou transversal. Então, basicamente, o plano sagital vai ser o que vai te dividir. O que vai dar um lado de direita e um lado de esquerda. É basicamente isso. Você vai ter a direita e você vai ter a esquerda. O frontal coronal é como você vai ter o corte, que vai dar a posição de anterior, que anatomicamente chama a parte anterior de frente, e posterior, que é a parte de trás. E a parte transversal, que vai ser basicamente a parte de cima, superior, e a parte de baixo, inferior. Então, basicamente isso, gente. Essa aula é bem rápida, só para vocês conhecerem mesmo os planos e nunca mais errar em questões sobre isso. Bons estudos!